A rede social definhou a mente do jovem, tipo a droga letal Crack, tá nova, altera a percepção de vida real Faz você entrar num mundo que te acha especial, ou pior Um que nem liga pra você, se cê é querido ou não Conte os likes pra saber, foda-se a cultura, foda-se o talento Quem falar mais merda vai ter mais engajamento E fica pra chegar mais uma vez na casa, certo? Vem geral, calma o ponto, sua vida, bora atrás daquela parte DJ Marcelo Vem geral, vem geral assim, ó Ó, ó, se não perder o nada pro rap, você nunca vai ganhar Vai matar, eu adorei Acabou dia mais escura, tempo do amanhecer, vai morrer, vai matar Vai matar, eu adorei Ó, 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 ó Satisfação, licença pra jogar Vem, cara, misericórdia, misericórdia, misericórdia Pou, pó, ó, pó, pra Vem, da hora mesmo, é bem do importante Vem, do racionais, a batalha é gente grande Luta é gente grande, pois eu sou MC E agora eu vou botar essas crianças pra dormir Gente é criança e raciomais É com bem, com bababundo, que eu faço essa ficante É de raciomais, a gente é favela É isso no cachorro, você é isso no cavela Ah, não é isso no cavela Com essa gritaria, se acha que cê favela É batalha de gente grande, esse é o critério E o simão caçula pede pro simão mais velho Ah, não é isso no cavela E nada a ver, chamaram nós de criança Nem puderam perceber, cê chamam de criança Eu podia entender as crianças do Brasil Rima mais do que você Ah, não é isso no cavela É sua obrigação, cê tem que ser melhor Pela essa nova geração Não importa se senta na leste ou na sul É o estilo chlola contra o estilo pitbull Ah, não é isso no cavela Mas quero que eu não tá pronto pra briga A diferença é que cê volta pra caverna Esse cão arrependido volta pro rabo entre a perna O que é pujão É que cê só é gentil Atrás do portão Sabe qual é problema Sua fica bandata Se eu abrir o portão Vou me rolar, ele tá a pata Isso Vamos lá Por ele de rima Para ele quem gostou das imagens de riagem E depois O que é Computado, diferente Mentir, mentir, mentir E agora eu vou pegar todas as imagens De Black Panther e Derrick Black Panther e Derrick 1 a 0 e tudo que vai Volta E quem terminou Volta Volta Então vem geral Sem maldade de comer pra cima Por favor, Zona Leste O DJ não vai soltar o beat Ele falou Olha pra mim que não vai soltar o beat Se as mãos não te dar pra cima E aí, lá, piquei Tá mais ou menos, hein Levanta a mão, aí Oi Oi Aí, menosada Sai ver Não pode aí não Senão o metrô breca nós Por favor, mano Valeu E aí, DJ Marcelo Vamos que vamos Homem Ihhh Vem geral com a mão lá em cima A família Bucou um deixe naquele motel brasileiro Batalha Brasil tá na casa Daquele jeitão Vem geral com a mão lá em cima Duvido se ele vem com as duas mãos lá em cima O.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o Aqui só tem cria que não tem criado a vida. Um surfacesudo nigasche 장obla. Aqui só tem cria que não tem criado a vida. Um organismiro nesperado nja. Zack ridesh Roar! Roar! É muito nada, é muito nada. Não tem nada! Mas seráááá pra ser cara... Digo na mijota nesse отдел vovó mata. Eu não tenho magma, não tenho gordo pra trocar A gente é isso, nunca somos, não se prepara Se estou com esse tio, agora eu laço na sua cara Ele laço na minha cara É uma pena que esse latido é de chihuahua Mas perdoe pra mim, por isso que a rima acaba Ele dá mais papo nome, ele não rima, ele só baba Ruh, ruh, você tomou no cu, a minha cara boleta de muzza, eれて, roubando um verso É sem brincadeira, esse pitbull tá andando de goleira He, 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 he! 3, 2, 1, viva! Esse pitbull tá andando de гоleira Esse tio lá tá andando de fuzinheira É igual a Valesca Vocês que tão moscando De fase, late, late que eu tô passando Vamos lá com 10 então, né, com melhor 3, 2, 1, viva Tua louca e cê pachorro Tua grima nunca presta Cê já escutou o momento Se você é cachorro, eu tô perante a briga Cachorro que nasce muito Pá, cá, 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 cá! Parqueiro, agora, vocês tá com filha Rima do 90 do CESA, do Black Pomp nenhuma A diferença não é pra rodir, eu sou o Brasil A vida que os pitbulls pode dar fuga no Peril Não pode dar fuga no Peril Então pra tudo que tá fora, você rima no Brasil Ele disse que ele tá passando, revigora Abre o caminho que ele tá indo embora Mas você que deu as costas, rima e encabuladora Você deu um discúdio e eu botei na voadora Você tá moscado e eu lamento O estilo cachorro e o dinheiro de um detento Eita caralho Vencerou, 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 vencerou Falei alto, não vi nem o dedinho, não vi nem o dedinho assim Então é massa, é certo? Não vi, não vi, tem poucos, olha, um, dois, quase ninguém Márcia no que é E para o papo a ver com conversa? E para o papo a ver com conversa? Aí, a mesma fita, só que uma volta a mais, entendeu? É três voltas, duas e não, escada Com uma volta a mais Quem começa? Black Panther que começa sem mandar a visão na leste Bagulha tá chave, né? Joga a mão em cima, porra É terceiro round, caralho Vamos mandar a vibe Vamos fazer acontecer DJ Marcelo, eu sou o palhão melhor, bicho ali, que eu tô ligado Vamos que vamos Um, dois, três, 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 três E aí Ah, bate esse cara na leste Bate esse cara na leste Ei, 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 94 BB?? Bata esse cara na leste, bata esse cara na leste, bata esse cara na leste Yeah, 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 pra acontecer não, nenhuma Notонng si, 2,1 man De cachorro, cê vai pra essa vexame Você não é cachorro, é cachorrinho de madame Cachorrinho de madame, ninguém disse eu pra saber O cachorro de madame rima mais do que você Falou que nós vai embora, batinada da geração E se a gente for embora, tá fora de campeão Você é cachorrinho de madame? Eu só subito style, esse que é o enxame Cachorrinho de madame, agora cê me ouça Esse cachorrinho aqui vai parar na minha ponta Se é que você tá rimando comigo, a gente te destrói Se ele é de madame, só se cê for se perdoai Só que pra você agora é tarde Cê fala de madame, achei agora Cê tá rumo com bobagem Cê tá rumo com bobagem Cê tá rumo com bobagem, não Não paro na bolsa, porque eu sou mais ligeiro Pra nem parar na bolsa, você sai do meu bolso primeiro Cê tá rumo com bobagem, só se cê tá rumo com bobagem, só se cê tá rumo com bobagem Caralho que o senhor não tem legado A batalha do homem, ele tá sendo carregado Colô na do seu bolso, cê tá disposição Arrombado Tomei a chave do boizão Ai caralho, logo você me chamava de boizão Você é superestimado, não tem improvinação Eu vim dar problema igual você, não sei que é um vacilão Tá tomando em mão, mas eu te roubo a ladrão Tem ser amos de perdão Tra, 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 travou, mas ou você não E motura se misturou pra doente, cara improvisou Por isso, agora, você não se esqueça seu trabalho E ó, pó, 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 balas na cabeça Balas na cabeça Balas na cabeça, balas, 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 balas Balas na cabeça, minha G Redshot Você na minha frente, vai sair no pinote Cês na original, pra mim vocês são seu copo Em vez de pegar a casa dele, conquista sua casa própria Yeah, barilho pra esse rock Ui, vamo que vamo Barilho, quem gostou, o prame de rima das imagens Black Panther e Derick Tá bom Barilho, quem gostou, o prame de depo E riange Tá bom Black Panther e Derick pra próxima fase Mas aí, muito, muito barulho Para riange e depo Barilho Marilho E aí Obrigado.